A S N A S N é o bloco próprio de IPs Quando a pessoa tem um bloco próprio de IPs Eu dou uma aula ensinando sobre isso E pra ter o S N Você precisa operar o BGP Que é um protocolo É o protocolo que gerencia os IPs Exatamente É o Border Gateway Protocol Isso Então quer dizer Você só tem BGP rodando a tarjeta Quando você tem o S N Você não tem o S N Você pode até o R O que significa o termo A S N Autonomous System Number Número de Sistema Autônomo Eu ensino isso Dou uma aula Fundamentando O que que é Como é Como funciona Por quê? Porque eu quero que o dono do provedor Saiba que aquilo existe Ah, mas eu quero que vocês aprendam Profundamente isso Não Porque você vai contratar alguém Pra fazer isso Ou você na hora vai ali Faz rapidinho Vê um tutorial na internet Montou E você monta uma vez Depois não mexe mais Não mexe mais Não mexe mais Obrigado.